A Polícia Militar tem intensificado as rondas ostensivas para coibir a criminalidade. Somente esse ano, 903 armas de fogo, 183 armas de brinquedo foram apreendidas durante abordagens aqui na capital. Durante a Operação Corpus Christi, foram 16 armas de fogo apreendidas. É isso mesmo, né, Sâmia? Sâmia Mauade, mais uma vez nessa parada. Oi, Edivaldo. É isso mesmo, estamos aqui de volta para falar agora sobre arma de fogo. No total, então, foram 16 armas de fogo apreendidas e mais quatro simulacros, que é a imitação de arma. Para falar sobre isso, então, eu converso com o Tenente Coronel Vitalino, da PM. Tenente Coronel, vamos começar falando, então, sobre essa questão do simulacro. Simulacro para vítima é complicado ali de perceber que é, né? Então, acaba caindo mesmo no conto ali do ladrão, né? Fica muito ameaçado, né? Não dá para perceber que é um simulacro? Com certeza. É óbvio que a vítima tem dificuldade de identificar. E também nem é bom, nem é recomendável que a vítima tente identificar. E o simulacro hoje faz parte das ocorrências policiais, até mesmo para facilitar a vida da pessoa que vai ser presa em flagrante, que ele não vai cometer o crime de porte ilegal de arma de fogo, porque ele está portando um simulacro. E é uma realidade hoje, né, nos registros policiais. No total, nós fizemos a apreensão de 16 armas nesse período da Operação Corpus Christi, mas também, até o momento, a Polícia Militar já retirou de circulação 957 armas. Como você bem disse, o simulacro existe nas ocorrências policiais e também arma de fogo. Hoje nós vivemos no Estatuto do Desarmamento, onde as pessoas de bem entregaram as suas armas, mas os criminosos não entregaram as suas armas. E elas estão circulando aí. Senador Cronel, justamente sobre essas armas de fogo, a gente consegue explicar como que esses bandidos conseguem essas armas? Essas armas são fruto do mercado negro. Essas armas não são negociadas de uma forma transparente e clara, até mesmo porque a grande parte delas nem registro sequer existe. O mercado negro, ele prepondera, continua ainda em pleno exercício, e as pessoas do mal, né, costumam conseguir esse tipo de armamento através do mercado negro. Agora, Coronel, todas essas armas que foram retiradas de circulação, normalmente, o que é feito com isso? Ela faz parte do inquérito, ela é encaminhada para a delegacia, a delegacia, obviamente, vai encaminhá-la para a justiça, né, e, posteriormente, quando finda toda a parte processual, essa arma, ela vai ser destruída, né, pelo exército. Ela é encaminhada ao exército e depois o exército faz a destruição dessas armas. Senador Cronel, vamos falar agora sobre a questão do tráfico. Teve apreensão também de drogas nesse período da operação? Sim, nós tivemos, né, duas apreensões grandes em Rondonópolis, né, uma de 23 quilos e outra de praticamente 8 quilos de drogas ali em Rondonópolis, durante a operação, né, e nós tivemos várias apreensões de tráfico doméstico também durante esse período de apreensão. E um fato que chamou a atenção foi um fato que ocorreu em Matupá, né, ali foi apreendida uma mala e dentro dessa mala existia várias drogas sintéticas, né, que seria comercializado nesse período de feriado, no período, né, de corpos crisis, a qual nós desencadeamos essa operação. Então, no primeiro dia de operação foi apreendida essa mala em Matupá e ali tinha praticamente 20 quilos, né, de substância entorpecente sintética. Agora, relacionado a esse tipo de crime, a mulherada está participando cada vez mais? Está presente no mundo da criminalidade? Isso, é um dado que tem nos chamado a atenção, porque nós trabalhamos ali no setor de estatística da PM, nós temos observado, né, quanto que há a participação das mulheres nos crimes. Por exemplo, no mês de março, só no mês de março foram 611 mulheres encaminhadas para a delegacia envolvidas em ações criminosas, né, e o interessante de tudo isso aí é que o tráfico de droga é a que mais recruta mulheres para a prática de crime. Então, nós temos um dado alarmante nesse sentido, né, a nossa linha de tendência, cada mês que passa ela cresce, ela não tem diminuído e a participação das mulheres tem sido incisiva. Inclusive, cada apreensão, né, de 5 homens, 2 ou 3 mulheres estão envolvidas nessas apreensões. Agora, isso seria por quê? Elas não levantariam tanta suspeita? Facilitaria, né, a ação policial, até mesmo por esse fator, né, de não levantar suspeita, né, e é um caso que necessita uma análise do poder público, né, tentar aprofundar o estudo para saber qual a razão é que essas mulheres estão sendo assediadas para o cometimento de crimes, né, nós vemos que o número está crescendo e a nossa estatística, ela traz as mulheres de 17 a 59 anos, né, com um número muito expressiva. Só no ano de 2017 foram 6.839 mulheres conduzidas por participação em crimes. No ano de 2018, 6.513. Até março de 2019, 1.567 mulheres já foram conduzidas para a delegacia com participação em alguma ação delituosa. Que dado triste, né, Tenente Coronel? É terrível, é uma situação terrível que merece a atenção do poder público, né, para estudar, aprofundar o estudo por que isso está acontecendo, né, e o que o poder público pode fazer para ajudar essas mulheres. Porque nós sabemos que o foco hoje está na violência contra a mulher, mas não há um olhar para a participação das mulheres nos crimes. E isso precisa ser, né, alvo de atenção dos setores públicos do estado de Mato Grosso. Com certeza. Tenente Coronel, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Triste dado, então, né, Edvaldo? Cada vez mais a participação da mulherada aí em crimes, principalmente de tráfico de drogas. Eu volto com você aí no estúdio, Edvaldo.